Pedro não consegue aceitar a morte do amigo. Foram 21 anos trabalhando juntos. A maior parte da convivência foi no SAMU. Deus, por que não deixou ele mais um pouquinho conosco? Por que não? Essa coisa de ser egoísta é do ser humano, não é verdade? Mas ele merece toda a honra e toda a glória. O sentimento é pela morte do pediatra Luiz Sérgio de Aquino Moura, que tinha 57 anos, e uma generosidade sem fim. Ele nunca deixou de atender ninguém, nem mesmo quando ele estava no hospital da criança, que é particular, ele estendeu a mão para aqueles que não tinham dinheiro, que não tinham planos de saúde e fazia de graça, atendia de graça. Pela alma maravilhosa, pelo brilho que ele transmitia. Então, ele salvou muitas vidas. Neliete conta que o marido começou a passar mal há oito dias. Parecia ser uma gripe comum. Ele já estava gripado desde domingo, mas não, ele não parou os plantões, mas ele era assim mesmo, era da pessoa dele. Em momento nenhum ele parava. Na quarta-feira ele trabalhou, ele deu plantão e chegou em casa à noite. Aí ele não foi, ele tinha plantão à noite também, mas aí ele não foi. E na quinta também ele ficou em casa, porque ele já estava com dor no corpo, né? Gripe já estava intensificando já. E a noite intensificou mais ainda, começou com muita dor no corpo. Na madrugada, de quinta para sexta, ele evoluiu com mais suficiência respiratória. E na sexta-feira, às sete da manhã, ele internou no GOL, infelizmente. Ele já internou com quadro grave e infelizmente foi a óbito. A suspeita é que ele tenha morrido por complicações do vírus H1N1. Ficou apenas dois dias internado. No último sábado, foi colhido o material do médico e enviado para o LACEN, o Laboratório de Saúde Pública do Estado. Vai ser analisada também a possibilidade de dengue. A doença evoluiu tão rápido que mesmo o doutor Luiz sendo médico, a mulher enfermeira, ninguém imaginou ser algo grave. Era muito comum isso em casa. Meu filho também faz medicina, então era muito comum isso para a gente. A gente em nenhum momento pensou nisso. A morte do doutor Luiz deixou muitos funcionários das unidades de saúde assustados. E muitos denunciaram, mesmo sem ser identificados, que nem sempre tem luvas e máscaras para atender todos os pacientes. Mas a Secretaria Municipal de Saúde disse que nenhum desses itens falta no estoque. A gente tem orientado em cada uma das unidades, se tiver realmente faltando, que nos comunique, mas até onde a gente saiba, todas as unidades nossas têm nos consultórios, no atendimento de enfermagem, álcool, sabonete, enfim, máscara, luva. Nós não confirmamos que existe falta desses insumos dentro da rede, não. Ainda segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em Goiânia, 17 casos de H1N1 e 4 mortes foram confirmados até semana passada. Em todo o estado, já são mais de 32 casos. Os cuidados adotados há cerca de uma semana para cá serão os mesmos, apesar da morte do médico. Desde semana passada, a gente tem recebido uma orientação da Vigilância em Saúde para que os pacientes que cheguem à unidade, desde semana passada não, já tem algum tempo, né, que cheguem à unidade tossindo, espirrando, muito gripado, que a própria recepção da unidade forneça a máscara cirúrgica para aquele paciente que está nessa situação. Mas não foi em função da morte. Já tinha essa orientação e já vinha implementando ela ao longo da semana. O Cais de Campinas está lotado de pacientes, a maioria com sintomas de resfriado e assustados com medo do H1N1. Todos nós somos vulneráveis, então se o médico adoeceu e veio a óbito, qualquer pessoa pode vir. Eu fiquei muito preocupada, inclusive não quis ficar lá dentro, porque já falaram que é para a gente evitar lugares aglomerados, né, nem shopping, passeios, nenhum estou indo por isso, por causa dessa gripe. Além da emergência pediátrica do Cais de Campinas, o doutor Luiz Sérgio trabalhava no Hospital da Criança e no Materno Infantil. Fez vários amigos durante os mais de 20 anos na medicina. Boa parte foi até o cemitério se despedir dele. Eu vou procurar um norte primeiro, porque eu ainda não sei nem por onde eu vou começar. Os amigos também estão da mesma forma, eu acho que está todo mundo ainda meio perdido, está todo mundo procurando ainda uma forma de recomeçar.